Música Menos professores e a escola secundária geral 12 de novembro becora dificulta ensino aprendizagem. Mas que o Ministério da Educação localiza no concurso público uma bolsa candidatura primeira na segunda fase, mas o problema do professor e a escola Cira e o território nacional se deu resolvido, mas o professor Cira deve passar a testa candidatura de primeiro e segundo no terceiro ciclo. Se foi gabinete e a escola secundária geral 12 de novembro, antes de ir a exame no primeiro trimestre, a matéria é o que conseguiu o exame para o estudante, mas o professor Atuhan Orin. O problema menos o professor e a escola refere prejudica na falta do estudante Cira e o exame no segundo período. A investigação é o que é menos professor ou mais professor, e eu tenho a preocupação quando é menos professor. Eu sou o professor Atuhan Lio Sikarta, Lio Sikarta, através da educação município dele, diretor da educação município dele, nome do superintendente da educação município dele. E a escola secundária 12 de novembro, estou agora, matéria de NVE Sidao Kanurin, mas temas de literatura e cultura. Eu sou o professor Atuhan Orin. 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 Então, a gente tem que falar sobre a matéria, o resumo. O resumo para a forma, a gente tem que falar sobre a professora, e depois, há um tempo para a gente explicar. Para a gente falar sobre a matéria, por exemplo, na classe 1, a gente falar sobre a matéria, a gente tem que falar sobre a matéria. Agora, tem mais literatura, mas já foi notado que a gente está no primeiro período, nem a gente tem a vida, professor de relaxamento vano a gente. Realmente, durante a gente tem a transferência de pessoas que estão aqui de santa. A professora da professoraorcissora é a professora de Mar natuurlijk, não temos muita especialidade na biologia. Aos, quando começam a estamos a gravar면 de a biologia, não temos aaliação de biologia, por though, a gente tem literatura, onde provavelmente temos que pensar que nósалаmos a personagem e imagine, Se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal.